Sr. Presidente, caros colegas, vou passar também um resuminho do trabalho nosso. Lembrando que ontem foi comemorado o aniversário de 96 anos da aparição da Virgem Maria em Fátima. Ela apareceu lá para três crianças, né? Pode passar aí a Lúcia, 10 anos, o Francisco e a Jacinta. E pediu para que a humanidade orasse pela paz. Infelizmente, nós não estamos obedecendo. Pode passar outro? Pode passar? Ontem também foi comemorado os 125 anos de abolição da escravatura em nosso país. Preconceito contra os negros, né? Ainda prevalece, infelizmente, mas é uma luta constante. Outra data importante também foi comemorado o dia do chefe de cozinha. E nós tivemos a oportunidade, junto com o presidente da Câmara, pode passar o próximo? A Lei Municipal de 2012, de nossa autoria, instituiu o dia municipal do chefe de cozinha. E o Sérgio Martins, da Lei Atur, com os senhores, com vários protagonistas aí, fizeram uma homenagem especial. Se não me engano, acho que foi 10 ou 11, né, João? Foi 10? 13. 13 chefes de cozinha foram homenageados, então, nesse dia do chefe. E a gente pôde constatar o quanto que Araraquara está crescendo em qualidade, na alimentação, a variedade de pratos. Fica aí nosso parabéns, mais uma vez, registrado. Aí eu digo, não, as queimadas, né? O problema das queimadas urbanas, que hoje o Edson comentou bastante. Pode passar o próximo? Pode passar o próximo? Aí o problema das... Inalação para crianças, para idosos, né? O problema da conscientização. Pode passar o próximo? Dia 17, também, sexta-feira, agora, será comemorado o Dia Internacional de Combate à Homofobia. Nós não podemos ter preconceito, né? Isso é um câncer também na vida da humanidade. Pode passar o próximo? Doação de sangue. Todo mundo está sabendo, está vendo aí nos jornais a falta de sangue. É um chamamento para a população. Isso não é uma campanha publicidade, não, mas é uma campanha de engajamento das pessoas. Em conversa com o João, o João quer fazer uma campanha, não sei se já desencadeou, vai desencadear uma campanha na Câmara Municipal também, como fez aí para a parte do Agasalha, por várias campanhas. A gente fazer também uma campanha dentro da Câmara aí para levar pessoas lá para fazer essa doação de sangue. Pode passar o próximo? Aí o secretário da Habitação, Silvio França Torres, que confirmou a liberação de verba para as obras do Jardim Paraíso. Faltou um cercamento lá no final do Jardim Paraíso e uma recuperação do imóvel lá, que é comunitário do bairro, dos prédios. A gente quer agradecer aqui ao secretário e o envolvimento também do nosso deputado Massaferi e do prefeito Marcelo. A inauguração da UPA Central, Bernardini Cutrali. Pode passar o próximo? A entrega da Unidade Básica de Saúde do Melhado, que leva o nome do doutor Giuseppe Alfieiro Sobrinho, que é o pai da Liliana Alfieiro, que é a dirigente maior da fábrica Lupo. Pode passar o próximo? Aí o lançamento também na prefeitura do sexto andar ontem da vaga inteligente da Hora Parque. Facilidade para quem parar na área azul também. Pode passar. Aí um atendimento de problemas com cupins, dentro de vários atendimentos que a gente, a população reclama. Por favor, seu presidente. Queria pedir só um pouquinho de silêncio, por favor. Para quem está controlando, por favor. Obrigado. Dando continuidade, lançamento do programa Vaga Inteligente, parabenizar também a Hora Parque. A palestra sobre o plano diretor, que foi feito ontem também no OAP. Nós estivemos também participando, junto com a secretária. Aí o lema do sexto cerco de Jericó, quem é cristão. Aí o Deus, o que Deus exige de nós? Pode passar. Deus exige de nós uma fé engajada. Próximo. Espera que sujeitemos nossos planos à sua vontade. Deus espera que nos deixemos guiar pelo Espírito Santo. Próximo. Deus exige que construamos nossa casa em fundamento sólido. Deus exige que nos comprometamos com nossos irmãos. Deus exige que trabalhemos pela unidade. Deus quer que o escutemos. Deus espera que nos amemos uns aos outros. Deus espera que vivamos intensamente nossa fé. E por último, lembro que agora, sábado, dia 18 de maio, das 14h às 16h, haverá uma reunião aqui, neste recinto, na Câmara Municipal, da Pastoral do Mundo da Política. Então, todos estão convidados a participar. Muito obrigado.